Agora, a gente conhece o Babu Paizão, esse homem feito, eu quero saber do pequeno Alexandre Santana, pessoa física antes do estrelato. Com o que você trabalhou antes de você descobrir que iria ser ator? Ah, eu fiz um monte de coisa. Eu fui office boy, já vendi plano de saúde, trabalhei de aderecista, trabalhei na praia. Atrás das câmeras também, eu trabalhei como assistente de arte, com produção. Mas você tem 75 anos então, né? Você tem 75 anos. Eu fui, eu subi as caravelas, eu fui. Não, isso tudo é, e detalhe, isso tudo era pra custear meus estudos como ator. Quando eu chego no teatro, eu falo assim, eu falo, poxa, que lugar maneiro, aqui eu acho que eu seja capaz. A televisão, cinema, parecia uma coisa muito distante. Muito distante. Até eu entrar no Nóis do Morro. O que você descobriu? Por exemplo, eu comecei a fazer teatro com 11 anos de idade e no teatro eu dei o primeiro beijo, eu fumei o primeiro beck, eu fiz todas as coisas. E desses períodos da sua vida, que momentos de adversidade você carrega? Aquele que você fala, cara, isso me fez crescer, isso eu não esqueci. Ah, Tata, teve uma vez quando eu ia entrar no Nóis do Morro, eu fui pedir pra sair mais cedo pra fazer as audições do Nóis do Morro. E a pessoa que era minha chefe na época, ela falou as barbaridades pra mim, que graças a Deus eu tive uma família que me criou no meio de muito amor, de muita perseverança, eu vi muitas pessoas guerreiras. Então o que ela falou pra mim acabou servindo de combustível. Ela falou que pra que eu queria sair mais cedo, pra que eu queria fazer teatro, porque eu era preto, porque eu era feio, que não sei o quê. Eu lembro que eu dei uma resposta pra ela, cara, eu só quero fazer teatro só pra minha higiene mental, pra minha higiene cultural. Inclusive eu fiz questão de ir lá passar com o prêmio na cara dela. Tudo bem, querida. Mas enfim. Tudo bom. Gente, como é que a vida... Mas essa mulher, ela me fez ter vontade de fazer ela engolir palavra por palavra que ela falou pra mim. Eu tô com essa vontade? Ela não passa na minha frente. Essa mulher não passa na minha frente. Inclusive eu quero te dar algumas frases, eu vejo que você fala muito com o seu olhar, e você fala, eu superei isso, mas saiu terra e sangue aqui quando você fala dessa mulher. Você tem que apenas através do seu olhar demonstrar. Primeiro, essa mulher. Piranha, se... Boninho. Quem sou eu pra xingar o chefe, cara? Quem sou eu? Meu cu até aperta. Vou até falar, obrigado. Até eu falo obrigado, nem obrigado. Todo mundo fala obrigado aqui, Boninho. Rato no Big Brother Brasil. Fez a mesma cara que fez pro Pyong, hein? Eita, que a gente tem imagem. Passaralho na Globo. Esse passaralho que foi demitido em todo mundo, Renato Aragão foi? Pegou no mesmo Uber com Vera Fischer? Eu peguei a contramão, que bom. E vocês, gente, vocês estão indo pra onde? Eu tô chegando agora. Com todo respeito, tá, gente? Pelo amor de Deus. É, eu não me sinto porra nenhuma, né? Não é contigo? Tá ótimo. Ficar bêbada em horário nobre. Por exemplo, como a galera do Big Brother. Era bom demais, né? Nossa, muito bom. E você sabe que eu não sou do álcool. Tá bom, Mabu. Eu posso fazer a cara do teste do Covid aqui? Pode. Nossa, mas isso aí é ou no nariz e ou no cu. Você tá bem que não sabe. Você tá um bando inteiro. O seu pai era segurança do Teatro Fênix, né? E é, ele trabalhou aqui um tempão, cara. Agora é o maior barato. Vou dizer que a coisa que eu mais gostava era o final de ano, porque a Globo mandava um checão pra nós, velho. Pros filhos dos funcionários. E hoje em dia, não. Eles vão na tua porta e pedem dinheiro. Ajuda a gente. A gente não tem como pagar. Você tá reprisando uma alhação. Terceira vez no vivo. Por favor. Me dá 50 reais. Aliás, eu ouvi dizer, através de um roteirista mesmo, que você disse que no teatro você aprendeu de tudo, inclusive começou a pegar a gente, pegar a galera, né? Pegar a galera como? Pegar como? Tá muito ingênuo, hein, Mabu. Ah, é? Qual é o outro sentido, Mabu? Um homem feito desse. Vou te falar, eu cheguei a ter esse problema de autoestima muito grave quando eu tava lá no pré-confinamento. Eu tô no Big Brother. Tô no Big Brother. Eu, caraca, o que eu vou fazer no Big Brother? E aí foi uma coisa que eu falei, aí eu voltei pras minhas convicções. O que eu tô fazendo aqui é o que eu tô fazendo na minha vida, que é quebrando os padrões. Claro. E vamos lá, vamos botar o barrigão pra jogo, vamos sambar, vamos rebolar. E a sorte das meninas que eu tava a casar. É, lógico. Isso é pra falar pra alguém lá, maluco. Quer dizer, porra, pensando o quê? É, porra, eu sei que é bem mal. E se ninguém me desse mole, eu pegava o pior mesmo, compadre.